Cara, o que que houve? Você tá com a cara triste, tá riado, tá abatido, o que que aconteceu? Pô, claro né cara, tô todo zerado, tô devendo dinheiro, serviço sumiu? Mas peraí cara, você não comentou comigo há um tempo atrás que tava lotado de serviço, tava com dinheiro, trocou até de carro? Não, é sempre assim cara, inverno é sempre assim mesmo, some serviço. O que que você tem feito de estratégia pra você ter novos clientes, pra você prospectar novos clientes? Não, eu não faço esse lance não de marketing, não preciso disso não cara, é indicação, é boca a boca, meu serviço é bom. É que tem uns caras que cobram barato, aí estragam o mercado todo. Cara, eu tô vendo aí, você tem as ferramentas, você tem conhecimento. É cara, eu tenho as ferramentas cara. A quantidade de dinheiro que tá no seu bolso, tô falando assim, seu saldo bancário, o que você tem de dinheiro lá, é condizente com o teu conhecimento e essas ferramentas? Não, eu tenho conhecimento, mas realmente o que eu tenho no bolso, não, agora tá ruim. Há quanto tempo você trabalha no mercado da climatização? Tem oito anos que eu trabalho no mercado. Cara, todos os anos é igual. Você não acha que tá na hora de mudar isso não? Ah, mudar isso? Como é que vai mudar cara? Cara, você gostaria de aprender seis estratégias pra você lotar sua agenda de serviço? Eu tô falando de, seja higienização, seja instalação, seja até mesmo um contrato de manutenção no mercado de ar-condicionado? E onde é que é esse treinamento? E paga quanto? Não, não, tô falando um treinamento de graça. Vai ter sorteio. De graça? Sorteio? Com apostila, a única coisa que você tem que fazer é comentar aqui embaixo nesse vídeo, viver. Só isso. Ah, é só comentar.